E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar dessas coisinhas lindas, maravilhosas para zoom side. Todos os ads, todos os ads não, é muita coisa né, mas o Iron Maiden, os ads do Iron Maiden pra jogar o zoom side. E como obviamente eu não consegui jogar tudo, isso aqui não vai ser um review. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai bater um papo sobre o que você pode fazer com cada ad desse. Aqui dentro da caixinha tem um manualzinho, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas antes eu quero te falar o seguinte, estamos participando do Prêmio Ludopedia esse ano de novo, no mídia audiovisual e no mídia social. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder voltar no Aftermath aí, fortalecer a gente, enfim. É o Prêmio Ludopedia né. E se você quiser virar apoiador do canal, na descrição do vídeo também tem um link do LivePix pra você fortalecer a gente, escolher quanto tempo você quer do seu plano e participar do grupo exclusivo do WhatsApp pra quem é assinante e de sorteios mensais só pra quem apoia o canal. Todo mês tem uma coisa bacana sendo sorteada, coisas bacanas, não é uma coisa só não. São várias coisas bacanas pra você poder aumentar aí a sua coleção sobre opções de jogos e fortalecer o Aftermath. E eu quero agradecer também a nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade, lá tem um estoque absurdo com um monte de jogo, quase impossível, não é impossível, mas quase impossível você não achar o jogo que você quer. E a Gruna 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naqueles meeple frames e eles ficaram mais bonitinhos. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, bora falar desses 3 packs com um monte de miniatura do Edge do Iron Maiden pra jogar nos jogos da Cominium Ornode. Antes de começar a falar desses 3 packs, eu quero dizer o seguinte pra vocês, eu sou fã do Iron Maiden em diversos níveis, né, do nível musical, gosto muito do visual deles, e tenho outras ligações com eles também. Então eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como que eles funcionam em diversos jogos da Cominium Ornode, produzidos pela Cominium Ornode. No início do vídeo eu falei mais sobre o Zumbiside, porque dos jogos que estão aqui, é o meu jogo preferido, né? Que eu vou botar esses caras aqui pra jogar lá e tal, e é onde eles são mais utilizados também. Obviamente eu já li aqui os manuais, já dei uma olhadinha em onde eles são mais utilizados. Então eu vou mostrar cada caixinha dessas, são três boxes, vou abrir, vou mostrar as miniaturas, e vamos falar aonde que cada uma dessas participa dentro do universo dos jogos da Kumilionaut. Então vamos começar aqui pelo Pack 1, aonde você pode usar ele no Zumbiside, no Black Plague, no Zumbiside 2ª edição, no Black Plague, no Invader, que é o do espaço, o do faroeste, pode usar no Anki, no Cultura Death May Die, no Massive Darkness e no Rising Sun, todos esses jogos aqui tem miniatura aqui dentro que funciona lá. Então vamos abrir aqui pra poder ver qual é a... Primeiro já vem o manual usado, bacana, aonde explica, aonde cada um desses eggs que estão aqui vão poder participar, beleza? Quando você abre a caixa já vem com um plásticozinho pra proteger, e aqui todas as cartas pra vocês poderem usar nos jogos correspondentes, beleza? As regras estão todas aqui, beleza? É só tu pegar, tirar, abrir, pegar as fichinhas, pegar as cartinhas e cair pra dentro, sair jogando. Então vamos começar aqui falando do manual, pra mostrar pra vocês. E no manual, tem aqui, o que eles podem fazer no Zumbiside 2ª edição em cada jogo da Kumilionaut, isso é bem maneiro. No Zumbiside 2ª edição, eles podem ser utilizados como sobreviventes, tem equipamentos especiais aqui, e as cartas estão aqui dentro, estão nesses bolinhos aqui, pra você poder usar durante suas partidas. Então já achei isso bacana, você poder usar como sobrevivente. Quando eu vi esse jogo, essas expansões, essas miniaturas sendo lançadas, só veio na minha cabeça que eles pudessem ser utilizados como abominações, necromantes e por aí vai. Mas não, eles podem ser utilizados como sobreviventes, tem os equipamentos e como abominações também. E aqui vem a descrição das regrinhas pra você poder usar em cada um deles sem problema nenhum. Aqui do lado tem o Black Plague, que é a mesma coisa, sobrevivente, tem equipamento, abominação e necromantes. E vem a fichinha pra dizer o que que ele pode ser utilizado. Isso é muito maneiro, cara. Aqui da outra folha, o Zombicide Invader, que é o do espaço, Invader Invader, enfim, do espaço, o que você pode jogar. O Zombicide também do Dead or Alive, que é o do Faroeste, que tem o desse do Faroeste. Ele bota aqui, deixa eu botar o óculos, não encerro nada. Você pode jogar com sobreviventes, tem equipamento especial, abominação e qual o bacana do Invader. Aí você que já jogou, você pode me falar melhor qual é da parada. Mas ele bota aqui, ó, abominações e explica as regrinhas pra cada miniatura que pode ser usada como abominação, sacou? Pra você ficar ligado nas diferenças, bem maneiro. No Zombicide, Dead or Alive, você tem sobreviventes e abominações, sacou? E no final de cada paradinha dessa, diz quem foram os designers, né? Foi todo o grupo de devs com o Minor Notes que colaborou aqui. Então tem o Fel, tem o Eric, tem o Eric Lender, tem o Rodrigão, tem o Fábio Tola, tem o Marquinhos Portugal, tem geral aqui dando o seu pitaco, ajudando a criar essas versões, beleza? Aí depois acabou o Zombicide e veio uma parada que me deixou muito feliz, que vem por Rising Sun, cara. Rising Sun, um controle de área que eu gosto bastante, e você pode usar o Red Samurai como um monstro do Rising Sun, que você seleciona lá pra poder jogar. Achei isso muito bacana. Aí depois tem o Massive Darkness. Joguei Massive Darkness, gostei, achei bem interessante, bem bacana. Mas não o suficiente pra ficar ligado no que possa ser de diferente. Aliás, ligado sim. Ele pode ser jogado como um monstro vagante, o Ed Seifador. Na verdade é o Ed Seifador que tá aqui, que você pode jogar como um monstro errante no Massive Darkness 2. Isso é bem bacana. E por final, na última página, tem pro Anki, que eu achei muito maneiro, você pode usar o Ed Faraó, mas se usar a expansão do Faraó. Isso é uma parada que eu achei caído. Porque você precisa ter expansão, ó, vou até iluminar aqui pra ficar melhor pra eu ver. Tá aqui, ó, quando estiver usando a expansão Faraó, você pode usar o Ed como um Faraó. Pô, só se for expansão, eu achei isso meio caído. Mas enfim, tá aí, tá aí a parada. Último, do Kuturo Death May Die, você pode usar como um monstro também. É o monstro desconhecido Ed Morto Vivo, ou seja, o Ed Undead, tá aqui também. Então você pode usar ele também no Kuturo Death May Die. Enfim, bora ver as miniaturas. Que, pô, irmão, tá sensacional, né? Eu já fiz uma live abrindo tudo pra mostrar pra galera. Aqui, o Ed Faraó. Como isso aqui tá maneiro. Muito maneiro. O Ed Ceifador. Pô, jogar isso aqui como sobrevivente deve ser bem maneiro. Beleza? Aqui, o Ed Morto Vivo. Espero que o foco esteja ficando bacana pra vocês aí. O Ed Soldado. Que é o Ed da bandeira da Força Jovem. Do bandeirão da Força Jovem do Vasco. O Ed Samurai. Ele vai destoar um pouco no Rising Sun, tá? Por quê? As miniaturas do Rising Sun, dos monstros, são gigantescas. E esse Ed, ele é menorzinho, né? Então ele pode destoar um pouco. Visualmente pode ficar maneiro. Mas é bacana ter um Ed no jogo do Rising Sun. E aqui, o Ed do futuro. Com as arminhas lasers e tal. Beleza? Minha três sensacionais. E a gente fecha aqui, esse pack número um. Eu me lembro que ele foi anunciado como compra exclusiva e eu pirei. Olha aqui a cartinha dele no Rising Sun. A cartinha dele no Rising Sun. Começa o jogo, medo, e fica sempre sob o controle do jogador que tiver lá. Quando eu vi o anúncio disso, eu fiquei maluco. Eu queria isso. E era exclusivo. Pra mim, não viria pro Brasil. Não teria ele sendo lançado em outros lugares do mundo. Ia ser só no financiamento coletivo e ia pra lá. Mas aí desenrolei a ideia com quem conhecia. E me falo que tinha chance de ser produzido e ser lançado em outros lugares. E quando eu recebi a mensagem da Galápagos falando que ia ter o Iron Maiden, os Eds do Iron Maiden, pros produtos da Comile e pro Zombicide, que o pessoal lá sabe que eu sou fã, irei na hora, né? Bora falar agora do pack número dois. Olha só. Os jogozinhos são os mesmos, né? Não ficou nenhum jogo de fora. Todos os jogos aqui, iguais também. Acredito que as regras sejam as mesmas, né? Que eles possam ser usados em todos. Vamos botar óculos de novo pra não falar besteira. Zombicide 2ª edição. Sobreviventes e Abominações. Sobreviventes e Abominações. Black Plague. Mesmo esquema. Sobreviventes, Abominações e Necromancer. Necromantes. Mesmo esquema e a do outro. Pro Zombicide Invader, mesmo esquema. Sobreviventes e Abominações. Só que as Abominações é o Ed Baixista e o Ed Caçador de Recompensas. Tá aqui. O Ed Baixista e o Ed Caçador de Recompensas. Beleza? No Undead or Alive, mesmo esquema. Sobreviventes e Abominações. E existem aqui os equipamentos. Os índios e tal. Agora, pros jogos extras. Massive Darkness. Entra aqui como heróis. Você pode jogar como heróis. Tem umas fichinhas aqui. Eu acho, né? Tem aqui. Dá pra mostrar pra vocês. No Cultura Death May Die é o Ed Investigador. Olha que maneiro. Tu vai jogar com o Ed que investiga. Não é um monstro que tu vai ter que sair batendo. Maneiro isso, hein? Só que qual é o Ed Investigador? É o Ed Investigador mesmo, né? Isso. Aqui, ó. Pá. Tá aqui. E aqui no final tem o do Anki. E agora que no Anki ele já entra como um deus, não é isso? Deixa eu iluminar aqui. O jogador pode entrar em acordo sobre incluir ou não o Ed Múmia no início da partida em adição aos Guardiões Comuns. A miniatura dele começa a partida na Reserva Geral. Ed Múmia é um Guardião que tem força base 2. Maneiro, maneiro. Aí já é bacana, porque entra no jogo básico, né? Você não precisa ter a expansão. Isso eu achei bem mais maneiro. Tá aqui, ó. A ficha dele do Anki. Essa aqui é do Cultura Death May Die. Não, essa aqui é do Cultura Death May Die. É o Ed Investigador. Esse é do Cultura Death May Die. Beleza? Aqui ele joga como investigadorzinho aqui, ó. Maneiro. Ed The Head. Vamos aqui pro próximo. Aqui já é ele pro Anki, como Guardião. É o Ed Múmia. Aqui tem os dois pro Cultura Death May Die. Ou, perdão, o Massive Darkness, porra. Tô confundindo tudo. Massive Darkness. E o Ed Baixistas, que eu acho ele bem maneiro, esse Ed Baixista. Bem maneiro mesmo. Bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro. O Silicazinho Antimofo, cartinhas pro Zubsides e os equipamentos. Beleza? Vamos abrir! Vamos pegar as miniaturas aqui pra mostrar pra vocês. O Ed The Head. O Ed Múmia, se eu não me engano, o Ed Múmia. Esse aqui, eu não sei qual é. Esse Ed aqui, de que você não sei qual é. Esse é o Baixista, que eu falei que eu acho irado. Eu acho ele muito irado. Eu acho ele muito irado. Ou seja, ele é muito maneiro, se o Márcio pintasse isso, assim. O pessoal da Dorama pintasse isso, assim. Vamos meter esse carro pra ele lá. Esse é o Ed Caçado de Recompensas. E esse eu não sei qual é esse Ed, não. É o maluco. É o psicopata que tem o... Machadão. Machadão, não. Machado na mão. E aí, vai. Beleza? Então, seis miniaturas aqui. Só sucesso. Só sucesso. A cor e 4. Tudo encaixa perfeitamente bem. As cartinhas entram aqui, ó. Sem ficar outro. Pra não dar problema. Esse entra aqui. Esse entra aqui. E a ficha maior do futuro Death May Die. Uma outra coisa também, que eu nem pensei na hora que eu tava fazendo esse vídeo, ou que eu tava pensando em montar esse vídeo. Era, tipo, ah, qual é a melhor caixa pra cada jogo que você tiver. Essa aqui, eu achei a melhor caixa pra quem tem o Kuturo Death May Die e o Monkey. E o Massive Dark nesse também, porque vem com duas cartas pra lá. Pro zumbiside, todos eles, pra qualquer zumbiside, as três são sensacionais. Mas essa aqui, eu achei a melhor pra quem tem Anki, Kuturo Death May Die e o Massive Dark nos até agora. Achei mais maneiro pra quem tem os outros jogos. Tipo, pô, não tenho dinheiro pra comprar as três, Fabrício. Claro, isso é óbvio de acontecer. Talvez essa 2 seja o melhor investimento, caso você tenha todos esses jogos da franquia. Beleza? Por mais que no Pack 1 tenha o Rising Sun do Samurai, lá eu acho o mais maneiro o Pack 1 pra quem tem o Rising Sun porque mete o Samurai e tal. O Anki eu achei caído no Pack 1 porque tinha que ter expansão. Eu achei isso caído. Tinha que entrar no jogo base também. Talvez eu possa fazer um resumo desse no final, porque tem muita gente que não vê o meio do vídeo, né? Vai pro final pra ver o que eu achei. Então a gente faz esse comentário final lá. Pack 3. Pack 3 só vem com duas miniaturas, mas são miniaturas mais encorpadas, assim, dizendo. Beleza? Sílicazinha, ó. Mostrar que tem sílica, né? Aí vem o mesmo esquema. Não vou nem precisar botar o óculos, ó. Mostrando pra que ele funciona pro zumbiside. Eles podem ser as abominações nesse Pack. Só pode ser abominação, é isso mesmo? É isso mesmo. Só pode ser abominação. Já pro Massive Darkness, ele pode ser um monstro vagante. E pro Couture Death May Die, monstro desconhecido. Ed do Medo. É o Ed do Medo, que é o da árvore, né? Ele tem insanidade e Fear of the Darkness. Pra quem é fã da banda, tem a referência aqui, uma das músicas mais maneiras da banda. Beleza? Então, nessa caixola aqui, ó. Só vai rolar pros zumbisides, pro Couture Death May Die e pro Massive Darkness. A galera do Anki e do Rising Sun não tem o que fazer aqui. Se você estiver procurando para o seu... Para dar uma pimpada nos seus jogos com os Eds, não vai rolar. Beleza? Aqui, se eu não me engano, isso é do Couture Death May Die, se eu não me engano. Aí tem aqui as pastinhas do Massive Darkness, não é isso? As cartinhas do... pastinha. As cartinhas do Massive Darkness. Tem umas coisas aqui que eu não sei de qual é. E aqui, as abominações para o Zumbi Side, que só precisa dessas cartinhas aqui, beleza? E essas miniaturas são mais encorpadas. Em comparação às outras, né? Elas são bem maiores, ó. São bem maiores, ó. O Samurai, na minha opinião, o Samurai pro Rising Sun tinha que ser desse tamanho aqui, mais ou menos, ó. Esse aqui é como se fosse aquele Ed espantalho. E esse é o Ed Fear. Que ele é da árvore do medo ali. E tal. Deixa eu só fazer aqui uma paradinha. Pegar uma outra miniatura aqui. Pra gente só fazer o comparativo. Vou pegar a miniatura mais em pé que tem aqui. Que é o Ed Caçador. Ó, o Ed Caçador. É a miniatura mais vertical que tem das outras caixas. Em comparação à da última caixa. É muita diferença, né? É muita diferença. Por isso que essa terceira caixa vem só com duas miniaturas, né? Eu queria, eu queria o Samurai do Rising Sun desse tamanho. Por que ficar mais próximo das outras criaturas que tem lá no Rising Sun, né? Mas enfim. Querendo é poder. Né, não? Acabe a gente aí tentar ver qual é. Essa caixa, talvez não seja a caixa que todo mundo vai querer pegar. Vem menos coisa. Deve ser o mesmo preço das outras. Não vi os preços ainda. Mas que entrega menos jogos, né? Só entrega as um de sais, o culto do Death Bay Die e o Massive Darkness. Beleza? Então, o que eu achei disso tudo? Já falei um pouquinho lá atrás que eu sou fã do Iron Maiden, curto o Iron Maiden. Gosto do Ed. O Ed é mascote da Força Jovem do Vasco. Então, é uma ilustração que eu tenho presença, assim, desde que eu sou criança. Não por causa do Vasco, mas mais pelo Iron Maiden. Eu ia no supermercado, vi os LPs, cara. Eu ficava maluco com as artes do Iron Maiden. Meu pai falou, tá maluco? Comprar esse disco em inglês, tu não vai entender nada e tal. E o pequeno Fabrício, lá de 4, 5 anos, já queria os discos do Iron Maiden. Então, eu sou muito fã da estética geral. E depois, quando eu cresci, fiquei maluco com as músicas. Curto as músicas. Sempre tá no Spotify sobre as bandas que eu mais ouvi durante um ano e tal. E, no final dos anos 80, 90, ele vira mascote da Força Jovem do Vasco. E, no final dos anos 2000, a gente faz um bandeirão, né? A torcida do Vasco, a Força Jovem, faz o bandeirão do Ed. Que vocês devem ter visto aí, caso tenha conseguido fazer uma inserção. Se não conseguiu, procura aí e veja que é o bandeirão mais bonito do Brasil. Enfim, sou muito fã. Gostei. Vou usar nas minhas partidas de Zumb Side. Mas agora, vamos bater um papo sério. São três caixas pelo colecionismo. Muita gente vai querer comprar as três. Mas eu penso que você poderia focar nos jogos que você vai mais curtir, tá? Dentro do universo dos jogos da Cominion Remote. Então, por exemplo, esse pack 3, eu acho o mais maneiro pra quem quer colocar novos desafios nos seus Zumb Sides. Então, por exemplo, já joguei Zumb Sides pra cacete, tanto no 2ª edição, quanto o Invader, o Dead or Live e o Black Plague. Essa galera toda, quero botar novos bichos, novas abominações, novos necromantes, quero ver como que eles funcionam na mesa. Cai dentro disso aqui. Cai dentro disso aqui. Vão ser dois novos monstros pra esse cenário, pra você poder jogar e dar um desafio diferenciado. Isso, obviamente, se você tiver que escolher um. Quero escolher um pra poder ter. Eu não tenho que ter um estreito, Fabrício. Então, pra galera do Zumb Sides, eu achei isso aqui mais interessante, porque vai colocar um desafio. Vai mudar a forma como você jogou o Zumb Sides lá, porque vai ter monstros diferentes. Beleza? Pra galera do Cthulhu Death May Die e do Massive Darks, do Cthulhu Death May Die eu não posso opinar porque eu não joguei. Mas o Massive Darks eu joguei também. Ele pode ser interessante, porque são dois novos monstros que vão entrar lá no tabuleiro pra você poder jogar. Então, vale a mesma dica pra quem curte o Zumb Sides. Tanto o Pack 1 como o Pack 2, você pode usar as miniaturas como sobreviventes. Então, se você quiser novos sobreviventes para a sua série do Zumb Sides, vale a pena ter. Você só pegou a caixa básica, não tá comprando as expansões, quer bonequinho novo, quer poder novo, vale a pena pegar. Pros outros jogos, tá? Esse aqui eu achei mais maneiro pra quem tem o Anki. Eu falei durante o vídeo lá, mas decidi fazer esse resumo no final. Por quê? A miniatura que você usa aqui no Anki, ele vai funcionar no jogo básico também. E isso é bem legal, você não precisa ter expansão. A do Anki daqui, que é a do faraó, que é a miniatura mais maneira que tem, ela só pode ser utilizada se você tiver a expansão do faraó. Aí eu achei caído. Você tem que ter o Anki, base, mais a expansão, mais isso aqui pra poder botar lá. Não achei bacana. Então, pra galera que tá focada no Anki, esse aqui é mais maneiro. O Pack 2 é mais maneiro e tal. Agora, só esse abraçou a galera do Heisen San. Então, o pessoal que curte o Heisen San, esse tem o Samurai. E, como eu falei na explicação do Pack 3, a miniatura do Samurai, no meu entendimento, teria que ser do tamanho das miniaturas do Pack 3. Porque lá, no Heisen San, as miniaturas são brutas. São gigantes, são ignorantes de gigantes. E ele vai destoar um pouco. Mas, eu gosto da ideia de ter o Samurai, o Edge Samurai, pra jogar como sobrevivente nos outros Onesides. Isso vai fazer muita diferença pra mim. E no Massive Dark, nesse também, vai ter um diferencial pra você poder jogar aí e se divertir. Então, nesse resumo todo, pra mim, o Pack 3 é o melhor pra entregar pra esses três jogos que estão aqui. Beleza? Ainda mais se você tem o Zumbi Side e tal. Se você quer pro Anki, pega o Pack 2. Se você quer pro Heisen San, pega o Pack 1, que ele vai entregar algo diferente pra você. Enfim, esses são os três pets do Iron Maiden para os jogos da Kumin or Not, Zumbi Side e demais jogos. Parabéns a todos os designers aí, né? Como eu falei lá no início, todo o time de desenvolvimento da Kumin participou da criação disso. Algo que mexe comigo, que eu tenho amigos lá dentro, que fizeram algo que eu sou apaixonado. Que é Zumbi Side e Iron Maiden. Beleza? Enfim, vamos ficando por aqui. Lembrando que na descrição do vídeo tem os links pra você poder conseguir esses jogos todos e fortalecer o Aftermath, caso você não consiga virar apoiador do canal também. Então você fortalece comprando pelos nossos links. Lembrando que ainda tá rolando a votação do Prêmio Ludopedia. O link tá na descrição do vídeo pra você poder votar no Aftermath para o Prêmio Ludopedia nas categorias audiovisual e mídia social. Beleza? Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais. Up the Irons.